Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês e pelo papel social que vocês fazem e cumprem aqui no Vale do Ivaí. No momento, em parceria da Prefeitura Municipal com o Governo do Estado, nós recebemos hoje um carro, um veículo Uno, zero quilômetro, o Conselho Tutelar. Estamos recebendo 400 cobertores e mais de mil quilos de roupa que serão doados para as famílias de maior situação emergencial, que realmente necessitam e com uma condição econômica menos abastada. Então, nessa parceria do Governo do Estado junto com a Prefeitura Municipal, esse evento hoje está sendo para privilegiar e para agraciar essas famílias que realmente necessitam. Para cobertores e roupas, vai justamente naquelas pessoas que mais necessitam, que é também uma prioridade da Prefeitura, né? Exatamente, Berimbau. Na verdade, existe um cadastro, existe uma avaliação social e dos psicólogos do nosso Corpo de Assistência Social, junto com a Secretaria de Assistência Social. Então, essas pessoas que fazem parte de algum programa do Governo do Estado, Bolsa Família, situações que realmente precisam e necessitam, são as pessoas que estão sendo agraciadas hoje. Somente as pessoas que realmente precisam e que estão em condições precárias e necessitam dessas doações. Essa parceria com o Governo continua, né? Sempre vai continuar, o Governo do Estado está sendo parceiro nosso em várias outras obras, nos agraciou agora com 167 mil reais para recape asfáltico aqui no centro da cidade. Então, mais uma vez, a gente só tem a agradecer a nossa parceria, o Prefeito Municipal, que juntamente com a Prefeitura Municipal, vem aí realizando parcerias e situações que tragam e venham somar para o município. O Conselho Tutelar está colaborando, dando estrutura e também está melhorando a segurança, essas questões, né? Sempre, sempre. Nossos cinco conselheiros são parceiros, são amigos, sempre que solicitados vão lá, se deslocam, muitas vezes fora de horário, horários noturnos, vão lá, fazem as ocorrências. Então, eles estão muito de parabéns, todos os cinco conselheiros. Para esse ano de 2012, muita novidade, né? Muita novidade, nós estamos fazendo mais de seis milhões de reais aí, quase completando sete milhões de benfeitorias, asfalto no centro da cidade, asfalto em São José, asfalto em Nova Moreira, super creche, centro da cultura, academia ao ar livre, campo de suíço iluminado nos três conjuntos, posto de saúde novo, posto de saúde em Nova Moreira. Então, são diversas as obras, asfalto no Leão do Norte. Então, graças a Deus, a gente, se for ficar conversando em obras aqui, a gente vai ficar bastante tempo, Berimbau. O prefeito vem trabalhando junto com os funcionários públicos e nós só temos a agradecer. Obrigado, e mais alguma consideração, já? Eu acho que é isso mesmo e parabéns à Nova Era por mais uma vez estar aí fazendo seu papel social. Estenda um abraço para todos os ouvintes que estão aí nos presidindo e a toda a população que hoje esteve aqui, que eles realmente necessitam e precisam do nosso abraço e do nosso carinho. Obrigado, já. Obrigado, obrigado.